É o velho do senhor da minha família Tem que dizer que é que o Robin não me voa mais É o Olicos que matava É o Olicos que matava É o Olicos que matava É o Olicos É o Olicos que matava É o Olicos que matava É o Olicos que matava Mano, vou tentar evoluir É o Olicos que matava É o Olicos que matava Quem fazes isso Não mano, olha o que é Oc, olha o que é Oc, olha o público Não, mas aqui O processo é certo, não Vocês têm reenforcimentos na base A direção de energia Olha, eu não acredito Você tem que ir à câmera? Oh mano, eu vim para uma casa Dentro de uma casa de água E a força de água Eu vim para uma casa de água O que é? É oi? Eu não sei por isso, não é? Eu não sei por isso, não é?